A falta de professores e merendeira na escola municipal Joaquim Vicente Rondon, localizada no bairro Coab, zona sul da capital, tem causado revolta nos alunos. Por conta disso, uma manifestação de forma pacífica foi realizada na noite desta terça-feira, na avenida Jato Arana, para chamar a atenção das autoridades. Não está tendo merendeira, não está tendo professores, nem para a minha filha está sem aula, está com uma semana sem aula, nós não temos professor nem de manhã, nem de tarde, nem à noite, e não tem o que fazer, falaram até como fechar o colégio da turma da noite, porque não tem professor. E o prefeito não resolve nada até agora. Os alunos contam que quando chegam na escola, são informados que não tem professor em algumas turmas. O problema acontece há uma semana. A gente vem para a sala de aula, mas não tem professor, então nós não estamos aprendendo nada, porque se não tem professor, o que a gente vai aprender? Então nós queremos que resolva a situação, está muito difícil, nós estamos com uma semana sem professor. Com a palavra, as autoridades. Queremos que resolva a questão, queremos que resolva a questão, queremos que resolva a questão.